Oi, sou o professor Batata, sou professor de Química, e hoje eu vou falar das reações orgânicas de desidratação de álcoois. A palavra desidratação significa tirar água. Como é que faço para tirar água? Uso um desidratante. Um desidratante muito conhecido é o ácido sulfúrico, H2SO4. O ácido sulfúrico com suas propriedades desidratante pode promover dois tipos de desidratação. Uma, entrimoléculas. Então eu chamo essa de desidratação intermolecular. Intermolecular. Inter quer dizer entre moléculas. Aí nessa desidratação, acho que é fácil perceber que eu tenho aqui ó, água. Então o que vai sair? Água desidratou, mais o produto que sobrou. Vamos lá? H3C, CH2, O, CH2, CH3. Essa função que nós temos aqui é o éter. Esse éter chama éter etil etílico, ou etílico etílico, ou etoxetano, ou éter etílico, que é o nome comum. No comércio, esse éter é chamado de éter sulfúrico. E apesar de ser éter sulfúrico, nós vemos que aqui não tem nada de enxufre. É que para fazer a desidratação, a gente usa o ácido sulfúrico. Então esse nome sulfúrico tem a ver com o desidratante. Uma outra desidratação é a chamada intramolecular. O que quer dizer intramolecular? A mesma molécula. Intramolecular, na mesma molécula. Também usamos o ácido sulfúrico. Também usamos o ácido sulfúrico. E o produto dessa reação vai ser a perda de água aqui. Então o produto vai ser H2C dupla CH2. Mas como que eu vou saber qual que é qual? Bom, a dica é menor temperatura, inter. Maior temperatura, intramolecular. E existe uma possibilidade diferente. Quando eu tenho um composto desse tipo, eu tenho OH, tenho H para cá e tenho H para cá. Tenho H no CH2, tenho H no CH3. De onde que eu vou tirar esse hidrogênio? Existem duas possibilidades. Esta, e aí o produto dessa reação vai ser CH3, CH dupla, CH, CH2, CH3. E a segunda possibilidade é essa, OH, H. E aí o produto vai ser CH3, CH2, CH dupla, CH2. Claro, não é tanto um como o outro que saiu água, certo? E aqui também saiu água. E aí, como que eu vou decidir qual é o produto? Nessa hora eu vou usar a regra de Saitsef. O que que diz a regra? Na desidratação intramolecular, o hidrogênio que sai, Hidrogênio que sai, é do carbono vizinho, vizinho, do OH, menos hidrogenado. Hidrogenado. Então vamos lá, OH, carbono vizinho, dois hidrogênios, três hidrogênios. Menos hidrogenado é esse. Então o produto que eu vou ter, principal, é esse daqui. Produto principal. E esse não. Então, ó, regra de Saitsef, tira hidrogênio de quem tem menos hidrogênio. Claro que eu estou me referindo ao carbono vizinho do OH. Por hoje é só. Tchau.